Nos últimos dois anos, apenas um em cada dez visto de viagem pedido pelos deputados foi usado em missões oficiais. Parlamentares e seus parentes usaram o restante dos vistos para fazer turismo. Miami, Las Vegas, Nova York, Buenos Aires. Quem não quer passar as férias nesses lugares? Melhor ainda é ir e se livrar das filas nos aeroportos. Privilégio que deputados conseguem com passaportes diplomáticos. Solicitados também para esposas e filhos. Em dois anos, a segunda secretaria da Câmara pediu ao Itamaraty 662 vistos para viagens de deputados e parentes que tem o documento especial. 557 desses pedidos foram para fazer viagens em família. Apenas 69 serviram para cumprir missões oficiais. O segundo secretário da Câmara, Inocêncio Oliveira, confirmou que autoriza a emissão de passaportes diplomáticos para esposa e filhos dos parlamentares, mesmo para fazer turismo. Tudo, segundo ele, dentro da lei. O deputado disse que só pode negar o pedido para quem não exerce mais o mandato. O jornal Estado de São Paulo teve acesso às autorizações concedidas pela Câmara. Entre os deputados que mais pediram passaportes diplomáticos está Charles Lucena, do PTB. Solicitou documentos para ele, para a mulher e para três filhos. Assim como o deputado Carlos Alberto Leréia, do PSDB, que quis passaporte especial para a família passear nos Estados Unidos. O presidente da OAB disse que vai pedir a devolução de todos os passaportes emitidos para fazer turismo. Parlamentares devem ter, sim, o passaporte diplomático. Mas quando estiverem em missão do parlamento. Agora, para fazer turismo, é zumbar de todos nós. O filho mais velho do ex-presidente, Marcos Lula, que também conseguiu passaporte especial, voltou atrás. No Twitter, ele anunciou que vai devolver o documento.